E aí pessoal, beleza? Estou aqui na obra do Dama 4, olha quem pegou o nosso nível emprestado ali, olha lá, está usando o nível ali, olha aqui, olha, gostou? Show demais, olha, ele pessoal, ele é o eletricista da obra, o que ele está fazendo aqui, ele está marcando lá em cima, dá para ver vocês ver o laser lá? Aqui vai o fundo de luz, a luminária, e dá um trabalho marcar isso aqui, com o nível a laser ficou fácil, olha lá, olha, projetou no chão, aqui, olha, a linha sobe lá, a linha sobe aqui, olha, fechou? Já era, show de bola, pessoal, nível a laser, filete, importou lá, está zero, está top zero, tá? E aqui pessoal, a gente está chegando o aço já, olha, na área de churrasqueira também, olha, o mestre Davi já, chegando o aço lá, olha, o piso protegido, olha, o mestre Davi está ali, agora aqui pessoal, esticar o mesmo alinhamento que vem da sala, olha, porque aqui está protegido, não vai dar para vocês verem, olha, aqui é a junta, está vendo? Esticamos aqui, mesmo alinhamento, segue para todos os ambientes para lá, olha, show de bola, beleza? Se você quer fazer o trabalho da sua casa, quer economizar como um de obra, nunca teve experiência nenhuma com construção, o meu curso vai te ajudar a fazer o trabalho dentro da sua própria casa, você vai economizar grana e vai sentir a satisfação com um azulejista profissional como eu tenho. Se você já é do ramo da construção, também venha aprimorar os seus conhecimentos com a gente, todas as técnicas que nós empregamos no nosso dia a dia, nós passamos nas videoaulas para vocês. Beleza pessoal? Na descrição desse vídeo, temos o link do curso e o nosso WhatsApp para tirar as dúvidas de vocês. Valeu pessoal, mais uma vez, agradecemos, curta ou compartilhe, deixe seus comentários, novos comentários que tornam uma nova matéria. Valeu pessoal, um abraço, fui! Valeu pessoal, um abraço, fui!